Hoje faremos um grande jogo contra o Tromsdale Football, o melhor time disparado da Noruega. Se nós ganharmos, vamos assumir a liderança. Se o Tromsdale ganha, eles vão disparar na liderança e com certeza vão caminhar rumo ao título, como tem sido há quatro anos, né? Os caras ganharam quatro títulos consecutivos. Bom, eu aposto muito no Rosenborg. E você? Bom, eu vou tentar a vitória. Se você quiser ver isso, vem comigo, puxa a vinheta. Compre seu Futebol Manager agora mesmo. Clique no link da descrição. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da saga. Já deixa o like no vídeo, sigam as redes sociais do canal e também deixa aquele like. Bom, meu time nem de longe é o melhor. Tromsdale é disparado o melhor time aqui da competição. Nós tivemos uma melhoria aqui, né? Na antevisão da imprensa. Éramos o quarto colocado, né? Na previsão da imprensa. Agora, quarto ou quinto, não sei, né? Agora somos o terceiro pela boa campanha que estamos fazendo. Só que, olha só a diferença pro Tromsdale. E olha só uma coisa engraçada, pessoal. A escalação, o time ideal do campeonato, só tem jogador dos caras e tem o meu goleiro, que é muito bom, inclusive, né? As maiores contratações feitas pelo meu time, o Rosenborg, são Hunin, né? Que veio, inclusive, do Tromsdale. Era um reserva do Tromsdale. E aqui, o nosso goleirão, que é tido como o melhor goleiro da competição. O Tromsdale, eles têm aqui um jogador que veio do Leeds United, que é um baita de um zagueiro, 32 anos, belga. É bom, seria titular no meu time, só que hoje nós não queremos, né? Jogadores que não sejam noruegueses. Inclusive, na próxima janela, eu bem possivelmente vou liquidar os outros atletas, né? Que não são noruegueses, tirando o goleiro, né? E eles também contrataram aqui um jogador do Paris Saint-Germain, né? Um alemão, tá? Um lateral direito. Pera aí. Ah, é o Wagnoman. Esse Wagnoman aqui, ele era até um underkid, né? Um tempo atrás, não sei se ainda. Não evoluiu tanto no meu save, né? Contrataram esses dois jogadores aí. Já tem um time muito forte, então é esse o time do Tromsdale. Bom, eu vou manter a minha formação tática que vem dando certo. Olha só a sequência positiva aqui, né? De resultados, olha só. Começamos com a tática aqui no jogo contra o Song Down. Olha só a sequência positiva. E com muitos gols marcados, que é o mais interessante. Vamos pegar agora o Tromsdale e vamos ver se isso vai se repetir, né? Vamos lá. Como eu tenho a ausência aqui do lateral esquerdo, vamos tirar ele e vamos colocar algum outro lateral. Deixa eu ver quem pode jogar aqui. Bom, tem o lateral direito, que não vai jogar, e tem o SUS. Vamos botar o SUS aqui, então. E vamos torcer aí por uma boa noite do SUS, né? E também do meu goleirão, porque eu vou precisar, viu? Porque os atletas do Tromsdale são absurdos, são muito bons mesmo. Bom, então esse aqui é o time que eu vou levar pra campo. Vambora pro jogo. E vambora, pessoal. Tá aí, ó. Rosenborg de 5 vitórias consecutivas. E o Tromsdale, acho que também, né? Deixa eu ver aqui. Também. 5 vitórias consecutivas. E um elenco recheado de grandes jogadores. Esse Mola... Mola Ace, se eu não me engano, não vi direito ali. Ele era um atleta que começou no Dierve, foi pro Bodô, se destacou no Bodô, e do Bodô ele foi pro Tromsdale. E é o melhor atacante dos caras disparado. É absurdo esse atacante. Eu devo tomar o gol dele. Com certeza devo tomar o gol dele. Daqui a pouco eu mostro os atributos pra vocês. Normal, eu... Eu me defender o jogo todo praticamente, né? Isso vai ser normal. Mas vamos ver. Vamos tentar alguma coisinha aí. O elenco dos caras é realmente muito absurdo. E olha, estamos no estádio dos caras. Não, não. Meu estádio... Já saiu o gol. Já saiu o gol. 4 minutinhas de jogo. E já tem gol pros caras. E foi em cima do SUS, né? E essa é a posição que eu vou procurar no mercado, com certeza. Lanças pra gente. SUS, jogada pela esquerda. O BR tocou ali. Saiu pra um, pra outro. Pênalti. Pênalti ou falta? Ih! Ah, não estou acreditando que é um SUS que vai bater. Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, ufa. Boa, SUS. Mas era pra ser o BR, mas tá bom. BR ia enterar o oitavo gol dele no campeonato. Oh, gente, tem pênalti, viu? Tem pênalti, viu? Pra caramba. Lance pros caras, escanteio. Vamos ver. Boa, BR. BR tirou de dentro do gol, hein? Ainda ia gerar um contra-ataque, não rolou. Lance pros caras. Até que meu time tá atacando bem. Em cima do SUS. Ah, não, SUS. Que louco, não. E foi o Tef Jorge que fez o gol, hein? Luiz Navio lançou. O SUS ficou meio loucão ali, ó. Olhou pro lado, achou que a bola tava do outro. Deixou os caras cruzarem e deu nisso aí. Eu vou ter que colocar uma função aqui no SUS de aguentar posição, velho. Ele não tem que adiantar nada, não. Ele tem que ficar lá atrás, velho. Já era pra ele tá assim, em teoria, né? Por natureza, né? Não, isso aqui eu vou colocar, não. Nem fazer... É, vai. Deixar assim mesmo. Beleza. Vamos ver o que vai acontecer aqui agora. Agora pela direita. Pela direita a gente não tomou muito ataque, né? É o primeiro agora. Ai, ai, ai. Quase que sai o gol. É um jogo que eu aceito perder. O Tromze é muito mais forte que o meu time. Mas, se eu ganhar, vai ser top. Vamos encorajar aqui o time. Eu vou adiantar um pouquinho o time. Mentalidade de atacar. Lembrando, meu time não é nem de longe. Com a qualidade que tem aí o Tromze Day. Que foi o time que nós fizemos, né? Nós fizemos acontecer esse time. Ô, Lele. Ai, não, time. Eu tenho que entender o que eu posso fazer pra surpreender o time do Tromze Day. Boa! Boa, boa roubada. Será que sai lance aí? Ai, ai, ai. Pênalti de novo. Ai, eu tenho certeza dos comentários que eu vou ler mais tarde. Mais tarde não, né? Quando o vídeo for postado, né? Tenho certeza que eu vou ler algum comentário comparando com algum time brasileiro aqui. Vou deixar, vou deixar pra vocês isso aí. Vou colocar o Berrer pra bater esse pênalti. Vai, Berrer. Vai, Berrer. Vai, Berrer. Seu nono gol, hein? Ele bate muito bem. Não perdeu nenhum até hoje. Tomara que não perca hoje. Bateu mal. Mas fez. Tá lá. 2x2. Dois gols de pênalti pra gente. E tá lá. Tanto que deve estar indignado a torcida do Tromze Day. Dois. Ai, não bateu tão mal, não. Bateu no meio, né? Bateu no canto alto ali no meio. No canto alto, não. No meio. No alto, né? Digamos assim. Será que a gente surpreende o Tromze Day, pessoal? Será? Será que sai um lancezinho aí no final? A gente ganha de 3x2. Olha o SUS aí, ó. Olha o SUS. Ai, ai. Todas em cima do SUS, hein? Mais lance. Só tem lance aqui agora, hein? Dos caras. Só tem lance dos caras. Lançou. Boa tira, Pérez. Ai, 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 ai. Meu goleirão, meu goleirão. E o SUS tava na frente. Aposto, hein? Deixa eu ver. O SUS tá doidão. Tá doidão, coitado. Ó. De fato. O SUS tava na frente. É, o SUS realmente, ele quer acabar com o jogo. E eu não tenho outro. Esse que é o problema, eu não tenho outro. E termina assim 3x2 o primeiro tempo. Nós demos duas finalizações e duas finalizações em pênaltis, hein? Berrei SUS. Se eu tivesse um outro atleta, eu colocava no lugar do SUS, viu? Deixa eu ver a nota dele. 6.5, hein? 6.5 é a nota dele. Isso porque ele fez gol, hein? Bom, o que eu posso fazer aqui? Eu vou adiantar aqui o Nedland. Deixei ele de ponta lança pra poder ter mais presença ali no ataque. Não, querendo ou não, ele tá numa função que ele vai ligar o meio pro ataque, né? Agora não. Agora ele vai tá lá no ataque pra receber bola. Tem esse cara pra criar. Tem esses dois aqui pra levar a bola ao ataque, né? O Hunen e o Hanson. Então assim, é melhor ele de ponta lança mesmo. Só que daqui a pouquinho eu vou colocar o Bergsen, né? Meu atleta 16 anos que vem evoluindo, vem crescendo pra caramba. Ele tá tendo, pessoal, 10 de nota toda semana. 10 de nota. Esse carinha aqui, 16 anos. Esse cara vai ser uma estrela aqui no Rosenborg no futuro, viu? Eu tenho também esse carinha aqui que eu posso colocar... Eu quero ganhar o jogo, né? Então não importa se o cara não é norueguês ou se ele é norueguês. Eu quero só ganhar. Eu queria até te tirar o Susa aqui, mas não tem ninguém pro lugar dele, né? Infelizmente. Tem o Nedland, né? Que eu poderia fazer, mas será que ia ser legal? Será que eu faria isso? Não, ele não faz, ele não faz. Então não tem, né? Beleza, vamos manter assim mesmo. Mesmo ele com o amarelo ali. E começa aí a segunda etapa. Lance pra gente aos 59 minutos. Será que sai mais um pênalti? O Berret tentou ali, mas o Susa não entendeu legal a jogada, não. Boa, Pérez. Rune de primeira. Nedland. Carrilho. Rune. Pra Nedland. Aí, todo mundo no ataque, hein? Boa! Boa, moleque! Jogou muito bem o Nedland. Ele não quis chutar de primeira. Ele tocou pro companheiro, que tava cara a cara com o gol. E deu bom. Deu bom pra caramba. Penso eu que eu vou tirar daqui a pouquinho o Vasquez. E vou tirar agora, na real, viu? Só esperar esse replay aí. Olha aí com o Nedland como ele foi muito feliz nessa jogada. Bom, deixa eu tirar aqui o Vasquez, que não tá jogando bem. Colocar o Bergson. O Bergson vai acabar virando titular de novo, viu? Ele só não é titular porque o Vasquez tava fazendo gol pra caramba. Só que agora ele parou. Então, deixar assim mesmo. Se terminar 3x3, vai ser excelente pra gente, viu? Ó, e tem mais lança, hein? Tem mais lança. Nós estamos sendo bem efetivos. Todo jogo, toda chegada na área tem sido algo perigoso. Talvez até o gol, né? Como aconteceu. Então, ó. Se nós subirmos pro ataque, eu vou acreditar, hein? Eu vou acreditar em coisa boa. O time tá tocando muito bem. Ó, o goleiro participando. Pérez. Berrer. Só tem que tomar cuidado que só tem um cara protegendo a zaga, né? Que é o Berrer. Ó, ó. É esse que é o problema. É esse que é o problema. Eu acabei de cantar a jogada. Boa, galerão. O empatezinho vai ser excelente. Tomara que a gente mantenha-se nesse empate, viu? Deixa eu encorajar aqui de novo, ó. Vamos encorajar de novo. Porque dá pra virar ainda. Dá pra virar. Vamos ver. Vamos ver esse lance, ó. Boa. Nedlan! Nedlan! Boa, moleque! 4x3, pessoal. Que jogaço! Que jogaço é esse aqui. De virada, pessoal. Nedlan jogando muita bola. Esse cara vai brigar pela artilharia. Eu tenho certeza disso. Ele tem feito gols quase todos os jogos. Ele vai brigar pela artilharia e não o Berrer, hein? Não o Berrer. Ó, vamos aproveitar isso aqui. Será que eu faço o que eu tô pensando em fazer? Vou fazer. Vou fazer. Vamos proteger um pouquinho aqui a defesa. Rune recua. A gente poderia até trabalhar com um trio, viu? Podemos. Podemos. Vamos fazer isso aqui, ó. Vamos proteger um pouquinho ali atrás. Vai ser um pivô defesa. Não, vai ser um trinco, vai. Vamos de trinco. Rune e Berrer. E é isso. É isso aqui mesmo. E vamos pra positiva. Nós vamos conseguir uma vitória heróica de virada, pessoal. Olha só as estatísticas. 17 finalizações pro Tromsdale. 10 no alvo. Nós demos 7. Estamos ganhando. De virada. Simplesmente incrível. Olha esse lance pênalti. E quem que vai bater esse pênalti, hein? Será o Berrer? Não. Nedlan. Nedlan vai bater esse pênalti. Ele vai ser o artilheiro da equipe. Então, Nedlan vai bater esse pênalti. Cadê o Nedlan? Ele tem 7. Mas ele tem 16 de compostura. Então, vamos lá. É ele mesmo. Nedlan vai fazer aí o... Quem sabe? Não. O 5x3. Seria lindo. Maravilhoso. Vamos ver. E vai ser o hat-trick dele, né? Não, ele fez só um gol. Vamos ver. Nedlan. Partiu. Boa, moleque! Tá lá. 5x3 no Tromsdale. Três gols de pênalti, é claro. Mas tá tudo certo. Tá lá. Deslocando o goleirão. Coposco. Coposco, né? Que nós revelamos, inclusive, lá no Tromsdale, né? E termina a partida. Quem foi melhor em campo? Ó, não foi nosso, não. Foi esse carinha aqui, ó. Espanhol. Aitor. Aitor. Foi melhor em campo aí. Pro time dos caras. Que linda vitória, hein, pessoal? 5x3 no Tromsdale de virada. Um jogo maravilhoso. Um jogo estratégico. E, estatisticamente falando, nós não mereceríamos essa vitória. Mas merecemos, sim. Ganhamos. E tá tudo certo. Legal. Aproveitamos bem. A chance que tivemos. Bom, vamos ler as notícias aqui. Depois de uma vitória importante, né? O técnico dos caras está desapontado com uma derrota humilhante. Alguém estava lá no nosso estádio, hein? Quem que é esse cara aqui? Deixa eu ver. É o técnico da Tchecoslováquia. Deve estar olhando o goleiro, né? Não sei. Rosenborg. 5 jogos sem perder. Ó, e assumimos a liderança com um pontinho de diferença sobre o Tromsdale. Isso foi muito importante. Ó, o Tromsdale ganhou aqui, ó. 4 títulos consecutivos. Nós vamos tentar desbancar o Tromsdale este ano. E eu com certeza vou ser eleito o melhor técnico da competição, porque se eu ganhar o título, né? Porque Rosenborg é muito não favorito, diria assim, né? Aqui na artilharia nós temos o Nedlan aparecendo aqui, ó. Em oitavo lugar, tá? Com 6 gols. O artilheiro tem 8. Então daqui a pouquinho o Nedlan assume a artilharia com certeza. Bom, agora nós vamos ter algumas sequências de jogos aqui importantes. Teremos aqui a taça. E pessoal, eu vou mostrar pra vocês somente os gols pra gente poder dar uma adiantada legal neste vídeo aqui. O mais importante era esse jogo aqui. Nós vimos que a tática encaixou legal, pessoal. Então daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês os gols das partidas seguintes aqui. E quem sabe aqui na quarta eliminatória passemos de fase e estaremos ali, quem sabe, nas quartas de finais da taça. Olha só, o time tá crescendo, estamos chegando em fases mais adiantes. Dá pra sonhar com o título aqui também. Bom, enfrentamos aqui o Odd em casa e fizemos um 4x1. A escalação foi exatamente essa aqui, pessoal. A escalação que estamos usando geralmente. E agora vocês vão ver os gols. E o primeiro gol é um gol do Huni. Ele que sempre faz gols bonitos. Dessa vez fez um gol de cabeça, pessoal. Agora o time visitante vai empatar a partida aos 46 minutos. E olha só. Agora vamos virar a partida. E neste momento eles tiveram... Aliás, eles vão ter jogadores expulsos, tá? Agora o gol do Nedland. 2x1 pra gente. Vamos fazer o terceiro gol. E nesse momento eles já tem jogador expulso. Passa ali do Berrê. O Suss tocou. E o Hanson fez o terceiro gol da partida. Agora o último gol foi um gol de pênalti. Que foi no automático ali. Infelizmente, quem bateu não é quem eu queria que batesse, tá? Eles tiveram dois jogadores expulsos aos 47 e aos 68 minutos. A classificação ficou assim. Rosenborg com 28 pontos na liderança. O Bren segue em segundo lugar com 25. E o Tromsdale em terceiro lugar com também 25 pontos. O Nedland é o líder na classificação média. Não temos mais artilheiros aqui. Mas daqui a pouquinho o Nedland aparece aqui porque ele tá fazendo um gol pra caramba. Tem atuado muito bem. No dia 30, fora de casa, fomos enfrentar o Tronson. Que era o segundo melhor time da competição. Não é mais. Mas continua sendo um belo de um time. E fizemos 3x0. A escalação foi exatamente essa aqui. A mesma escalação do jogo anterior. E nós fizemos três gols. Dois de Huning e um gol do Vazquez. Que voltou a marcar. E vocês verão os gols agora. O Vazquez vai fazer o primeiro gol da partida. O Suski tava como titular ainda na partida. Iniciou a jogada. E o Vazquez foi lá e fez o gol. Primeiro gol da partida aos 50 e poucos minutos. E agora o Huning. Tentou bater de primeira. Não rolou. Ele vai receber de novo do Berê. E olha o golaço que o cara fez. Ele só faz golaço. Tá crescendo muito o Huning. Não é nosso. Ele também vai fazer o terceiro gol da partida. Ele não é nosso. Mas nós vamos adquirir com certeza o Huning. Com isso continuamos em primeiro lugar. Com 12 jogos feitos. 31 pontos somados. 22 gols de saldo. Em segundo lugar. Vem o Tromsdale com um jogo a mais. E os mesmos 31 pontos somados. O Berê aparece aqui na classificação média. Legal. O Nederland aparece entre os melhores dos melhores em campo. O Copsor. Que era o goleirão que nós revelamos lá no Tromsdale. Aparece como o melhor goleiro em teoria aqui. Com menos jogos sem sofrer gols. E é isso aí. Na sequência fomos enfrentar o Sam F. Eu acho que é isso. Eles tiveram jogadores expulsos. Ou melhor. Um jogador expulso. Nós ganhamos por 3x2. Teve gol do Nederland. Teve gol do Huning. Novamente. E teve também gol do Bergson. Que ganhou a chance aqui nessa partida no lugar do Vasquez. Pessoal. Vamos ver os gols agora. O primeiro gol vai ser o gol do Huning, pessoal. E mais um belo gol. Olha só. Batendo o cantinho ali. Tá crescendo muito esse garoto. Vamos tomar o empate. Agora com o jogador a menos eles vão tomar a virada. Tá lá. Nedla neles. Golaço, inclusive. Sem ângulo nenhum. Vamos fazer o terceiro gol agora. Uma falha ali da defesa dos caras. Mais propriamente dito do goleiro. E o Bergson aproveitou bem. E aí no finalzinho vamos tomar mais um gol. Um gol de desconto. Que não vai fazer diferença nenhuma. O que importa são os três pontos. E ganhamos aí fora de casa. Com isso continuamos em primeiro lugar. Agora com 34 pontos. Três a mais do que o Tromsdale. Estatísticas não mudaram. Mesma coisa de sempre. E agora vamos enfrentar o Odd. Que é um time da terceira liga. Ou segunda, se eu não me engano. Pela quarta eliminatória da taça. E aqui é o seguinte. Estamos aqui na quarta eliminatória. E se passarmos. E bem provavelmente vamos passar com time reserva. Estaremos nas quartas de finais. Dependendo de quem a gente pegar. Vamos para a semifinal. E quem sabe iremos para a grande final da taça. E conquistaremos ela. Bom, e com esse timezinho aqui. O time reserva. Nós ganhamos por 4x1 do adversário. Pessoal. Vamos ver os gols agora. O Igar Tura, pessoal. Que mal joga. O espanhol. Que era o atacante titular do ano passado. Meteu-lhe três gols. O primeiro deles foi este gol aí. E o Hunin fez gol também, tá, pessoal? Ele fez o segundo agora, né? Gol de pênalti. Agora vamos tomar um gol do adversário. Que é o único gol, inclusive, que eles fizeram. 2x1 neste momento. Detalhe. Eles estavam com um jogador a menos, tá, pessoal? Agora vai sair mais um gol. Vai ser o terceiro gol nosso. O gol do Hunin. E aí o quarto gol. O último gol, na verdade, aí do atacante. Olha só esse lance, pessoal. Vocês gostaram, né? Tá aí o Igar Tua fazendo o seu terceiro gol. O quarto gol da equipe. Detalhe. Ele vai ser vendido, pessoal. Não quero esse cara aqui. Ele é bom, mas é reserva. É espanhol, enfim. Não é norueguesa. Então nós vamos fazer grana nesse atleta aqui. E é bom ele marcar esses três gols aí. Passamos de fase. Estamos nas quartas de finais. E vocês estão curiosos para saber quem vamos pegar nas quartas? Eu vou mostrar para vocês agora aqui, ó. Este é o time que vão pegar, pessoal. Tromsdale Football nas quartas de finais. E eu digo o seguinte. Se eu passar do Tromsdale. É campeão, pessoal. Se nós passarmos o Tromsdale, que vai ser muito difícil, seremos campeões. Para quem não viu. Acho difícil minha entrevista, né? Porque está no início do vídeo. Nós ganhamos por 5x3 dos caras. Está certo que foram três gols de pênaltis. Mas nós ganhamos e convencemos. Isso em casa, né? Foi na nossa casa. Este confronto aqui vai ser na Tui Arena. Que é a arena dos caras, né? A nova arena construída. Deixa eu ver se é a nova mesmo. 19... Peraí, deixa eu ver aqui. É, 14 mil lugares. Tinha uma outra construção. Tinha uma outra arena sendo construída. Eu acho que ela não ficou concluída, então não. Não foi concluída a construção dela. Porque era para muito mais pessoas. 40 mil, não sei. Alguma coisa assim. Então, beleza. Este é o problema. Vamos decidir na casa dos caras. Na atmosfera do Tromsdale. Mas legal. Se passarmos das quartas, eu considero-me campeão da competição. Sem subestimar nenhum adversário. Porque temos o Bren, que é um elenco melhor que o nosso. Temos o Tromsdale, que também é um elenco melhor que o nosso. Então, ainda tem dificuldade aqui. Tudo bem que um dos dois vai sair, né? Então, fica mais fácil o caminho para a gente. Mas, eu vou aguardar vocês no próximo vídeo. Para vermos essa grande decisão contra o Tromsdale Football. Pelas quartas e finais. Podendo passar para a semifinal. E, quem sabe, almejar o primeiro título em nossa curta e inicial carreira no Rosenborg. E vamos tornar o Rosenborg grande novo. E vai ser um time que vai revelar pelo menos uns dois, três jogadores para a seleção principal do Noruega. Eu já digo isso aqui para vocês. E podem notar aí. Três, dois jogadores vão ser revelados para a seleção da Noruega no futuro, pessoal. Ah, e um último recado, pessoal. Para vocês que curtiram o FM24. Clique no link da descrição ou no primeiro comentário fixado. e comprem o FM24 com apoio de games. Eu me despeço por aqui. Aquele grande abraço. E fui!